A minha geração Este país também devia ser para novos e é por isso que recebemos em estúdio dois jovens economistas que já passaram por este mesmo programa, mas agora voltam em dupla e com uma missão, pensar sobre a habitação em Portugal. Ele é cientista de dados no BCE e veio de propósito de Frankfurt para contribuir para a discussão. Ela é estudante de doutoramento em economia na Universidade Nova de Lisboa, onde se dedica a estudar a pobreza, a exclusão social e a desigualdade. Juntos têm um podcast chamado Mão Visível, onde refletem e discutem questões quentes sobre a atualidade da política à economia, área em que são formados. Rui Maciel, Maria Esteves, muito obrigada por voltarem à RTP e à Antena 3. Como é que o vosso cérebro de economistas tem olhado para esta crise que paira há muito tempo, mas que parece ter chegado em força em 2023 na habitação? Muito obrigado pelo convite, Diana, por estarmos aqui. É um gosto enorme para nós também como Mão Visível. E para mim, pessoalmente, estar aqui ao lado da minha camarada. Tu que vieste de Frankfurt de propósito. É verdade, é verdade. Rejo-nos muito e agradecemos-te muito por ter esforço por estares aqui. Não, falar da habitação é um problema super importante nos dias de hoje. É importante também refletir que, ao mesmo tempo que é um problema económico, é um direito. E eu penso que isso tem sido esquecido muito nos últimos tempos. A mim, o que me tem custado mais é mesmo, sendo um economista, ouvir as histórias das pessoas. Ainda antes de entrar para o programa, ouço algumas vezes alguns testemunhos que eu não tenho resposta. Que eu fico, como é que é possível? Como é que chegámos a este estado? Que eu acho que esse é que é o grande papel. A mim, o que me tem marcado como momento economista é exatamente refletir é como é que chegámos a este estado. Tenho tido algumas reflexões. Já tive aqui algumas. Eu e a Mariana andamos à batatada. Já dedicaram alguns episódios do podcast da Habitação, imagino. Já sim senhor, já sim senhor. Porque é isso. Também acho que é importante e que nós temos que pôr este tema, falar-se mais sobre este tema. Porque é um tema tão importante na nossa vida que não tem-se falado assim tanto. E eu acho que a nossa missão é perguntar-nos porquê é que chegámos a este estado. Porque acho que os economistas é que têm essa obrigatoriedade. Porque nós, as soluções, às vezes não conseguimos fazer. Mas pelo menos os problemas, acho que isso somos bons a identificar. Até às vezes demais, porque andamos demasiado nos problemas e pouco nas soluções. Então o que é que nos levou até aqui? Queres ir já para aí? Eu posso dar a minha opinião. Eu posso já dizer algumas coisas que me... Por exemplo, eu acho que é muito importante, quando nós discutimos Portugal, pensar estruturalmente e pensar como é que chegámos aqui. E já apontando para uma solução. Porque é isso também, vou falar de um problema e também de uma solução em simultâneo. Nós muitas vezes esquecemos que há cerca de 10, 15 anos atrás os centros da cidade estavam completamente devolutos. E porquê que os centros da cidade estavam completamente devolutos? Eram completamente porque nós tivemos, durante imenso tempo, e ainda estão, hoje, algumas rendas congeladas que foram feitas no início do Estado Novo e que depois é impossível a lei ser retroativa. Isto é, descongelar essas leis que na altura foram congeladas de uma forma vitalícia. E que levou a uma fuga das pessoas da cidade, porque as casas ficaram devolutas e agora nós tivemos uma liberalização e houve ali um choque e agora nós estamos a viver esse conjunto. Esse conjunto a acontecer, por outras coisas que a Mariana até nós já discutimos um pouco e depois quero falar mais sobre isso. E até já apontando para uma solução que é a Viena, que Viena é usado como um exemplo em todo o lado e há eventos artigos, desde o Financial Times ou Economist, que falam de Viena, porque Viena, desde há 100 anos atrás, no período interguerra, que até se chamava na altura a Viena Vermelha, porque foi uma cidade muito política, já nessa altura se construíam casas públicas, casas subsidiadas pelo governo, social housing, que é uma coisa que em Portugal é absolutamente tabu. Basta pensar que em Portugal nós temos 2% de social housing ou public housing. E Viena tem, sei que tem pelo menos mais de metade das casas, são desse género, isto é, ou são subsidiadas ou são públicas ou foram construídas pelo Estado. E foi uma coisa que já foi feita há 100 anos atrás. Nós percebemos o que é que se passou em Portugal, é bom diagnosticar o problema, cá está esta questão. Não é só das rendas, há muitos outros problemas, mas isto é só um contexto, mas isto é uma coisa que está-se a cristalizar agora. Mariana, e tu como é que tens olhado para esta enchente de notícias que nos dão conta que o nosso país é bom para muita gente viver, menos os portugueses? Pois, temos aqui vários problemas a identificar. Eu acho que a questão da habitação social e da habitação pública, temos 2% em Portugal, como o Rui disse, e na média da União Europeia temos 10% de habitação pública, portanto estamos claramente abaixo. E a meta do governo até 2026 é 5%, portanto continuamos bastante abaixo. E se olharmos para alguns países que apostam mais neste tipo de habitação e que não são propriamente países, são países liberais, com governos liberais, como a Dinamarca, a Holanda e a Áustria, têm mais de 20% de habitação pública. Isto é uma forma de voltar a dar o direito à habitação às pessoas que vivem nas cidades e nos centros urbanos. Mas também temos que perceber porquê que houve um descontrolo de preços de habitação. Isto acontece em várias cidades europeias, mas falando concretamente de Portugal. O estudo mais recente sobre habitação é um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre o mercado imobiliário em Portugal. Os autores do estudo identificam é que desde 2014 a 2020 houve um aumento de 6% do preço das casas em Portugal. Mas a partir de 2016 houve um aumento que não é justificado pelos fatores que normalmente justificam o aumento do preço de casas. Eles chamam preços issoberantes. Começamos a ver uma subida que não é justificável. E o que é que são estes fatores que justificam? Seria a população ativa aumentar, o rendimento disponível aumentar, a taxa de juros ou o aumento do investimento em habitação. Portanto, fatores que pudessem explicar aqui este aumento. O que os autores apontam como possíveis justificações para este aumento exuberante são fatores externos de política pública. Por exemplo, vistos gold, estatutos de residente não habitual, benefícios fiscais que permitem que pessoas com maior poder de compra venham para Portugal e adquiram imobiliário em Portugal. Muitas vezes não para viver, mas para especulação imobiliária. Ou outros formatos de benefícios fiscais que o que fazem é atrair investimento estrangeiro e com o custo de expulsar as pessoas das cidades e muitas vezes o que acontece é que as casas deixam de ser para habitar e passam a funcionar como um ativo financeiro usado para especulação. Isto é uma coisa que concretamente é apontada na literatura atual como um problema em Portugal e mesmo assim parece que os nossos políticos não querem abdicar destes benefícios e até criam novos benefícios porque estes benefícios, por exemplo, vistos gold existem cerca de 2012, acho eu, mas os benefícios para nómadas digitais são benefícios recentes que apareceram há um ou dois anos. Portanto, parece que continuamos nesta vertente. O Rui Maciel e a Mariana Esteves não são os únicos que estão de regresso a este programa. Temos cá também o Miguel Lerdado, que na verdade não está aqui em estúdio, mas quis dar o seu contributo a partir de Londres. O Miguel que trabalha em desigualdades educativas e integração social. Olá Diana, olá Rui, olá Mariana. Tenho mais gosto de sentar aqui convosco hoje aqui o tema da habitação e claro, começaria de esperar a querer pegá-lo um bocadinho na perspectiva da desigualdade e das crianças. Porque o que nós sabemos é que a casa onde nós temos a sorte ou a azar de nascer vai ter um impacto muito grande na forma como nós conseguimos aprender e conseguimos estudar quando estamos em casa. Basta pensar, por exemplo, que as crianças que nascem em casas que estão sobretotadas têm muito mais dificuldade em concentrar-se, em ter um quarto para si, para estudar. Nós sabemos que cerca de 16% das crianças vivem em casas sobretotadas e isso é um problema que devemos tentar combater. Nós também sabemos que cerca de 1 em cada 4 crianças vivem em casas com problemas graves de humildade, ou seja, ou entra água pelos telhados, ou têm problemas de blu nos tetos e nas paredes e isso tem imensos impactos a longo prazo, não só na sua saúde, mas também obviamente na sua felicidade e na forma como vão crescendo. E isto tem um problema grande, é que isto trata-se sobretudo de um problema de desigualdade, porque o que nós sabemos é que isto afeta sobretudo de famílias de rendimentos baixos e famílias numerosas ou monoparentais. E portanto, era muito interessante discutirmos de que forma é que algumas políticas de habitação podiam combater estes problemas e pensar um bocadinho também a longo prazo, porque a verdade é que se não cometermos estes problemas agora, estas gerações vão perpetuando alguma desigualdade. Porquê? Não tendo boas notas na escola, algumas vão ter mais dificuldade em terem empregos bons quando cresceram e portanto elas próprias vão se calhar ter menos rendimentos. Os seus filhos vão ter os mesmos problemas e viverem nas mesmas casas sem condições. E portanto, queria pensar um bocadinho nisto convosco e discutir o longo prazo que o senso é que podíamos ter. Mariana Esteves, vi-te a tirar notas desta primeira intervenção do Miguel Herdade a partir de Londres. Estes números são muito familiares. Eu trabalhei com o inquérito às condições de vida e rendimento durante os meus últimos dois anos e estes números são de lá. E basicamente este número focante que ainda não me esqueci de 25%, ou seja, 25% das crianças e 25% da população em geral na verdade vivem em casas úmidas e em casas com telhados que são apodrecidos e que portanto entram à idade não têm condições de estar em casa a estudar ou a fazer a sua vida. E 17% não consegue aquecer a casa. Portanto, vive num inverno frio, vive numa casa extremamente fria e que se calhar é mais frio lá dentro do que lá fora. Isto é a realidade em Portugal. Mas se achamos que isto é mais ou menos natural e estamos mais ou menos habituados a esta realidade, ainda existe 0,6% da população portuguesa que não tem uma casa de banho para o seu agregado familiar exclusivamente. Portanto, seja, partida com outras famílias é uma casa de banho. E são realidades que às vezes nos passam completamente ao lado e que o Estado supostamente tem a obrigação constitucional de dar uma habitação digna a estas pessoas e tem programas para o fazer. O programa Primeiro Direito é um programa que assenta nisso, de tirar dessas condições indignas estas famílias e lhes dar uma habitação digna. E mesmo assim, apesar de serem, acho que foram identificadas 26 mil famílias nesta situação de condições indignas, e mesmo assim continuamos a prolongar sem conseguir dar uma solução para estas famílias. Isto é extremamente preocupante e a mim deixa-me particularmente preocupada. E tu, Rui, queres deixar aqui alguma resposta ao Miguel? A mim o que me acontece é exatamente quando a Mariana diz estes números e de imaginar isto na realidade, uma pessoa fica um bocado sem palavras de pecado. Pelo menos eu sempre digo que gosto de estudar a economia e política porque sinto que uma pessoa efetivamente pode pensar soluções para isso. E mesmo em relação àquilo que o Miguel estava a dizer nas soluções de longo prazo, é exatamente que nós vemos que independente, e até pegando no que a Mariana disse, que é independentemente da cor partidária, da ideologia destes países, isto é, quer seja na Holanda, quer seja na Áustria, quer seja na Suécia, quer seja na Inglaterra, nós vemos que existe um denominador comum, e o denominador comum é ver casas que foram construídas pelo Estado. Portanto, isso para mim é uma solução que pode ser claramente indicada. Como é que isso é implementado na realidade, temos vários tipos de maneiras. Eu sei que, por exemplo, na Holanda existem muito mais, depois são criadas cooperativas de habitação, em que as próprias pessoas organizam essas casas sociais e que gerem essas casas e que o Estado, além das construir, depois as pessoas pagam renda ao Estado, e que é feito dessa maneira. Por exemplo, na Áustria é mais uma questão de Câmara Municipal, isto é, por daí é que está essa relação de Viana, especificamente, e, por exemplo, eu sei que em Viana, quando, eu se não estou em erro do número, mas o número, se não estou em erro, é quando se constrói algum tipo de edifício com mais de 1.500 habitações, eu não tenho certeza de ser este número, mas isto é, um edifício grande, dois terços têm que ir obrigatoriamente para um programa estatal de arrendamento. Portanto, nós temos aqui uma redistribuição primária de habitação, isto é, porque os outros um terço, que podem efetivamente pagar valores elevados pela renda, estão a ajudar a subsidiar os outros dois terços. E depois, relacionando também aquilo que o Miguel disse da questão dos direitos, é que nós pensamos porquê que a casa é um direito, porquê que se fala tanto agora de ser que isso, porque começou a viver numa casa que está perto das oportunidades, porquê que agora no Portia e em Lisboa estamos a ter a pressão tão grande? Porque as pessoas, para terem uma melhor vida, têm que vir para o centro da cidade, para poderem ter um melhor emprego, para poderem ter melhor acesso à saúde, para ter uma melhor educação. E depois existe esta concentração, portanto... A descentralização seria uma solução? A descentralização, obviamente, que seria uma solução, mas a questão aqui é que fala-se tanto da descentralização, e a descentralização é uma coisa que ninguém tem soluções, nem eu próprio, eu acho que ninguém deve andar a dizer que se as pessoas querem se mover para a cidade, então vamos permitir que seja possível que elas possam ir para a cidade, não é andar a pregar a descentralização e depois oferecer zero soluções e obrigar as pessoas a não poderem ter essas mesmas oportunidades. E, honestamente, eu acho que as pessoas devem poder viver onde elas quiserem, portanto, e o governo deve servir os seus cidadãos e exatamente aquilo que eles desejam. Sim, a polêmica com a gestação social aumentou logo no início do ano com a notícia de que Justin Trudeau priva investidores de comprar casa no país. Vários órgãos internacionais, como o Político, por exemplo, deram conta de que a contestação em Portugal estava a crescer em relação a investidores estrangeiros. Achas que esta contestação relativamente aos investidores estrangeiros em Portugal faz sentido? Bom, isso é uma questão que eu e a Mariana, às vezes, temos assim algum tipo de discordância até. Partilhem connosco essa discordância. Imagina, eu acredito ainda no mercado. Isto é, eu acho que o mercado habitacional é a maneira de resolver os problemas da habitação. O problema, eu acho que, por assim dizer, se me permites, Mariana, é que eu acho que o mercado está temporariamente ou sistematicamente errado e que não está a funcionar bem e que o Estado deve intervir para o mercado começar a funcionar bem. Eu acho que a Mariana acha que o mercado é que é errado. Eu acho que o mercado está a funcionar e o problema é esse. É que isto é o mercado a funcionar na sua livre forma. Ou seja, uma bolha especulativa é uma coisa racional. Acontece por uma razão e, neste caso, é porque há motivos fora do que explicam naturalmente a habitação, os preços da habitação, que permitem que os preços aumentem e que se usam as habitações não para a habitação, mas como ativos financeiros que são transacionados quase num nível paralelo à vida real. E, então, faz aumentar o preço das casas cada vez mais, porque cada vez mais o dinheiro, quem tem muito dinheiro, canaliza as suas poupanças ou os seus investimentos para este tipo de ativos financeiros, porque são muito rentáveis e faz bom dinheiro com isso. A questão não é se isto é o mercado a funcionar bem ou o mercado a funcionar mal. A questão é, independente de haver o mercado de habitação, ele tem que servir as pessoas e, se não servir as pessoas, então faz parte do Estado Social que haja uma política de habitação que garanta que as pessoas são servidas no seu direito básico de ter uma habitação digna. Mas como é que nós devemos olhar para investidores estrangeiros? Os estrangeiros que compram casas de milhões em Portugal estão a roubar casas? A classe média e a classe baixa? Imagina, para mim, o problema é que não há casas suficientes em Portugal. Se nós formos pensar nisto, nós tivemos, depois da crise, nós tivemos um boom da construção no início dos anos 2000, que, basicamente, por causa de questões macroeconómicas na altura, favoráveis, construiu-se, construiu-se, construiu-se. E em 2008, com a crise financeira, durante 10 anos, parou-se de construir em Portugal. E agora até se começa a ver em sítios que, até empreendimentos estavam parados, voltar-se a construir outra vez. E eu acho que isso, aliás, o problema que está a acontecer é que nós andamos de bolha em bolha, isto é, de uma altura em que nós temos uma expansão muito elevada, depois, de repente, a bolha arrebenta, deixa-se construir. E não existe nada a médio prazo, que aí é que o Estado deve intervir. Aí é que o Estado entra, cá está como enviando, a cada 10 de há 100 anos, que anda a construir casas. Para cá está, para nivelar estes sobes e deixes. E na questão dos investidores estrangeiros, concretamente, para mim o grande problema aqui é que claramente deve haver, como eu sei que já existe em Amsterdão, por exemplo, um programa que protege os residentes. Eu não acho que a solução passe por proibir necessariamente os investidores, passa por proteger quem já está. E essa proteção é feita muitas vezes através de haver, cá está, casas alocadas necessariamente a pessoas que são de residentes. Por exemplo, basta pensar, por exemplo, se nós vamos construir um empreendimento novo, em vez desse empreendimento novo ser vendido totalmente a investidores estrangeiros, porquê é que não se vende? Cá está pegando um bocado na ideia de Viana, porquê é que não se faz um terço e efetivamente pode ser vendida a esses investidores e os outros dois terços têm que obrigatoriamente ir para pessoas residentes em Portugal. Portanto, a minha solução não passa por, a minha solução, isto é, estou aqui a pensar alto também, mas a minha solução não passa por necessariamente a proibição e cá está, não sei se é isso que, isto é, que não estou necessariamente contra o mercado, é usar os mecanismos do mercado e aquilo que está a acontecer para favorecer exatamente daquilo que nós queremos, que é se há dinheiro a entrar, não vamos fazer, que é isso que acontece, que é não vamos meter o dinheiro em fundos imobiliários e financiarizar ainda mais a economia, vamos fazer uma redistribuição primária e dar esse dinheiro para as pessoas poderem viver nas cidades, que é isso que não está a ser feito. E não temos apenas a intervenção de Miguel Herdade neste programa, temos uma intervenção especial. O problema da habitação impacta a todos, nomeadamente a nossa geração, independentemente daquilo que é a visão ideológica que eu. E, portanto, acho que é muito importante nós começarmos a falar disto como o nosso verdadeiro problema geracional e o facto de eu estar a gravar isto de um quarto arrendado no centro de Lisboa porque não conseguiria arrendar um T0 ou um T1 é a realidade da grande maioria das pessoas da minha idade no seu início de carreira e no seu início de trabalho. Nós sabemos que as grandes oportunidades estão, infelizmente, demasiado localizadas nos grandes centros urbanos. É um dos nossos problemas sermos um país tão centralizado e, portanto, há um enorme problema de oferta para a gigante procura que neste momento existe. Mas acho que há pontos que devemos endereçar. Um dos pontos é o facto de nós termos quase 50 mil casas desocupadas e mais de 20% dessas casas são fogos vagos só nos grandes centros urbanos. Portanto, isto são casas e é uma oferta habitacional que não é utilizada nem como casa principal nem como casa secundária. É importante falarmos de construção nova, é importante falarmos do facto do parque habitacional não crescer, mas, acima de tudo, dado que temos uma oferta já disponível e, dado que a própria Câmara de Lisboa tem quase 2 mil fogos em seu nome e, de facto, detidos pela Câmara que não os têm disponibilizados para habitação social ou habitação pública, eu acho que era também importante que nós começássemos a falar de utilizar estas casas e esta oferta que já existe para que possamos ter acesso à habitação. Porque o já demasiado saturado mercado com uma oferta habitacional que existe e não está a ser aproveitada, acho que é uma perda enorme na verdadeira emergência com que nós estamos. Portanto, se eu pudesse deixar uma ideia de uma política pública seria, de facto, reabilitar e colocar disponível que mais não fosse as casas desocupadas de habitação não primária nem secundária que estão na posse do Estado e, neste caso, da Câmara Municipal de Lisboa. Acho que deixaria, sim, esse contributo. Acabámos de ouvir a intervenção de Adriana Cardoso, também podcaster na área de análise política, neste caso, na TSF e também tem estado Adriana atenta a este assunto. As casas vazias têm sido sempre apontadas e trazidas para cima da mesa. Como é que vocês se posicionam em relação a esta questão das casas vazias? Os números que nos são apresentados tendem a divergir? Nunca há um número certo que nos leva a crer que existem mesmo muitas e que é um problema e que pode ser uma solução. O que fazer com esta questão das casas vazias? O que fazer com os prédios devolutos? O que fazer com os edifícios do Estado que estão desocupados? O problema de não termos os dados concretos estende-se a várias áreas na área de habitação. Nomeadamente, o estudo que eu falei no início queixa-se exatamente da falta de dados e da falta de possibilidade de fazer uma análise. Não devia haver um machine learning a reunir os dados todos para que nós saibamos ao certo com o que é que podemos contar, não é? Completamente, sim. Mas, de facto, o que sabemos relativamente ao número de casas vazias é aquilo que a Câmara disponibiliza, os números que nos são disponibilizados pelas entidades responsáveis e trabalhamos com o que temos. Mas, depois, podemos suspeitar de razões ou de causas que dessas casas não estarem a ser utilizadas. as casas da Câmara não estarem a ser... Porquê que temos uma política de habitação que é baseada em sorteio e em sorteio muitas vezes com critérios muito pouco atualizados? Infelizmente, agora já vão atualizar esses mínimos de... Estou a falar do financiamento à renda que as pessoas já têm que estavam completamente desatualizados até ao último concurso que acabou agora em janeiro de 2023. Agora já vão atualizar os preços das rendas para serem mais adequados às casas ao verdadeiro preço das rendas reais. Por exemplo, os vistos gold têm vários... Uma pessoa pode adquirir um visto gold por vários motivos. Pode ser por investir em... investigação científica, pode ser por criar postos de trabalho, pode ser por investir em obras de arte, pode ser por várias razões. Uma dessas razões é investimento imobiliário. Se comprar uma casa por um valor superior a meio milhão de euros, então adquire um visto de residência em Portugal. O que os números nos mostram é que 90% dos vistos gold que se foram atribuídos foram atribuídos pela compra de casa. E muitas vezes o que acontece é que as casas até podem não custar um meio milhão de euros, mas sabe-se que é esse o preço que é preciso para adquirir o visto. Portanto, até se aumenta o preço da casa de forma a que possibilita a compra do visto. Não sabemos muito bem como é que estas casas que são compradas nesta forma são usadas e não temos que saber porque lá está o mercado a funcionar, não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver connosco, se bem que é o Estado que dá estes vistos. E muitas vezes o que acontece é que estas casas estão vazias, não estão a ser utilizadas, estão no centro das cidades e quem efetivamente vive e trabalha nas cidades é expulso delas. Muitos jovens têm esse grande problema. o problema quando falamos de descentralização é que o mercado de trabalho reúne-se nos grandes centros urbanos em Portugal, no Porto e em Lisboa principalmente. Portanto, se um jovem quer ter oportunidades de trabalho muitas vezes encontra-as nestes centros urbanos e para estar em contato com estas oportunidades tem que se deslocar para lá e isso das duas uma ou tem uma habitação no centro da cidade ou nas redondas da cidade ou há uma rede de transportes que garante que uma periferia mais alargada aos centros urbanos permita chegar ao centro da cidade e aos locais de trabalho de uma forma rápida e eficaz e segura. Podemos falar aqui da questão dos jovens e da questão da habitação especialmente para jovens se bem que é um problema que sustenta obviamente a todas as faixas etárias mas quando fala de habitação também temos que falar do mercado de trabalho e o mercado de trabalho em Portugal e de baixos salários e de baixos salários e de precariedade e do setor do turismo que há há dez anos foi o que tirou Portugal e tirou muita gente do desemprego e foi uma das formas que o país se encontrou para se reinventar depois da crise financeira de 2008 e depois da descritação das soberanas de 2011 e 2012 encontramos no turismo e muitas vezes no alojamento local em que muitas famílias usaram as suas segundas habitações como forma de rentabilizar e de ter algum rendimento adicional utilizamos este este mecanismo para para sair da crise e muitos jovens foram foram atraídos para esta área muitas pessoas em geral e agora com a pandemia viu-se que era um setor extremamente precário que já se sabia mas que viu-se com a pandemia que foi extremamente afetado como é um setor que tem muitos contratos temporários e tem predominantemente a trabalhar jovens mulheres trabalhadores estrangeiros e tem um salário médio abaixo do salário médio nacional que já é bastante baixo foi extremamente afetado isto a juntar pronto falei deste setor mas podia falar dos um em cada três jovens em Portugal que têm contratos temporários e portanto tendo um contrato temporário não consegue nem salário para arrendar a casa nem capacidade de ter um crédito à habitação porque com um contrato precário ninguém nos dá crédito Rui Maciel vi-te a manifestar-te efusivamente quando a Mariana disse sorteio transportes turismo e já agora também quer saber a tua posição em relação aos vistos golds não eu em primeiro lugar se me permites eu recitar a grande deputada Isabel Moreira que diz que os direitos humanos eram referendáveis agora parece que os direitos humanos são sorteados não é aquele direito humano na habitação que passa a ser sorteado isto é faça-se um sorteio e então a sorte resolve os problemas da habitação em Portugal uma coisa muito a sorte é o azar não é? pronto é o estado cá está e como é que porque é que nós fazemos um sorteio? porque há escassez de casas porque não temos casas suficientes para os espíritos que estão a fazer e já também estava a pensar que isto também é um problema que já aconteceu olha há um filme que eu estava agora a pensar de 1966 do Ken Loach em Inglaterra que também fala exatamente do social housing não haver casas suficientes e aliás em Inglaterra nos anos 60 anos 70 se construiu muitas casas exatamente para responder ao problema da habitação de engagement há a questão que a Adriana disse falta vontade política de implementar políticas que efetivamente peguem nessas casas por exemplo que a Adriana falou e que as transforme para fazer isso agora agora se calhar finalmente como isto está a ser um tema que está a vir ao demote e que está a haver alguma mobilização faça com que os políticos e que haja essas exigências por parte da população para responder a este problema porque efetivamente parece que os meios estão todos lá obviamente que também podemos dizer que isto tem um custo nós estamos aqui e provavelmente as pessoas que gostam de menos Estado devem estar a manifestar-se porque exatamente porque isto custa dinheiro é preciso investimentos bastante avoltados é preciso construir é preciso construir é preciso e depois é uma coisa só que é preciso também os privados entrarem nisto porque o Estado não tem uma empresa de construção portanto tem que haver empresas de construção efetivamente a construir e isto vai gerar mais problemas fala-se sempre de questões de corrupção por exemplo quem é que vai construir essas casas? Sim o nosso Estado está capaz de se entender com o setor privado para resolver este problema? Pois a questão é isso eu honestamente quer dizer se calhar não estamos mas devemos estar e nós temos que apontar para soluções e temos que exigir eu acho que também passa por exigir e por exemplo todo este tipo de manifestações das pessoas ganharem consciência política eu espero bem que no meio desta moto toda que as pessoas fique demonstrado que se as pessoas que a política não é só um voto e as pessoas falarem sobre isto quer seja nas redes sociais a partilharem os testemunhos isso é fazer política e estamos a aumentar a pressão para efetivamente haver respostas políticas em relação a isto em relação aos vistos gold só para não esquecer isto é um problema da economia que já foi detectado por Keynes nos anos 30 do ano passado porque é a financiarização da economia e que o problema disso é que nós depois cria-se uma distância entre a economia real e a economia financeira e depois que esta economia financeira é movida através dos animal spirits como eu dizia toda uma dos espíritos animalescos fazendo a tradução livre e que tem um efeito na economia real os espíritos animais não são uma coisa necessariamente racional são movidos em emoções e depois têm um impacto gigante na economia real e cá está e isso é alguma coisa que eu acho engraçado porque supostamente toda a gente concordaria com isto até os liberais porque supostamente os liberais acreditam na regulação que o Estado deve ter um papel regulador para o mercado funcionário essa ultra-financiarização não deveria acontecer e depois uma coisa que isto é mesmo verdade que é pelo que eu sei todos os partidos que estão no Parlamento neste momento estão de acordo com a abolição dos vistos gold eu próprio já vi o próprio PS que tem a maioria absoluta a dizer que está a favor portanto e depois até gosto que vejo até por acaso agora nas redes sociais da Juventude Socialista tenho visto que eles têm publicado coisas e que supostamente parecem indicar até no caminho certo mas e a implementação porque a minha questão é que toda a gente já fala todos os partidos e agora mencionei a Juventude Socialista mas não quero dizer que eles têm as soluções porque toda a gente parece ter soluções mas não se faz nada não há implementação e até nas políticas públicas nesta questão dos dados e nisto tudo é que fala-se fala-se mas implementação num certo sítio Sim, nós chegámos a saber recentemente que o preço médio das casas em Lisboa está mais alto do que em cidades como Madrid Barcelona ou Milão portanto se antes tínhamos os preços mais altos em cooperação com o rendimento agora temos mesmo os valores mais altos de forma absoluta se nada for feito em relação a isto o legado do governo PS poderá ser ter uma geração inteira de jovens sem teto ou pelo menos jovens sem conseguir emancipar sair de casa dos pais num país em que os jovens saem aos 33 anos em média e assim ver em causa a construção da sua própria individualidade Quer dizer como disseste 70% dos jovens entre os 20 e os 29 anos ainda vivem em casa dos pais isto na média europeia na média da OCDE é 50% e há países os países nórdicos em que pouco mais de 20% está nestas idades em casa dos pais e obviamente que nós tínhamos um país muito virado para a casa própria para termos uma casa nossa e que já acho que a nossa geração já há muito tempo que desistiu dessa ideia e que só quer arrendar uma casa digna Mas desde que as rendas aumentaram parece que talvez tenham virado também para a possibilidade de já que se paga uma renda alta talvez pagar para algo que possa ser nosso Exatamente e até porque antes das taxas de altura aumentarem a prestação que se pagava para uma casa própria era realmente mais baixa e ainda em princípio ainda é mais baixa do que pagas para uma casa arrendada ainda mais agora com o preço galopante das casas arrendadas Mas para ver a diferença em 2001 61% dos jovens tinham uma casa própria em 2017 só 24% é que tinha casa própria o que é uma diferença brutal e em princípio agora com as informações mais recentes dos censos de 2021 vamos descobrir que se calhar é menos de 20% E pergunto-vos mão visível se há alguma coisa que nós podíamos aprender com países como a Suécia em que os jovens saem de casa aos 19 anos ou Finlândia em que os jovens saem de casa aos 21 e também saem aos 21 da Dinamarca Podíamos aprender alguma coisa com estes países? Diana se me permite só ir um bocadinho antes à questão antes só para responder diretamente eu acho que sim acho que é um grande legado que o Partido Socialista neste momento está no poder tem a maioria absoluta pode fazer alguma coisa e cá está como o Miguel disse e como é o problema da habitação é um problema de longo prazo porque é uma coisa que demora a ser construída isto é um mercado rígido e portanto é uma coisa que pode ser estrutural pode ser que agora finalmente criou-se o Ministério a Ministra é nova se calhar tenho de certeza amigos que estão a viver isso pode ser que isto indique que se está a fazer mais alguma coisa mas a verdade é que isto é um legado que pode ter claramente muitas consequências pelo menos na maneira como os próprios jovens olham para o Partido em Causa e que claramente tem um impacto na vida em que todos os outros estávamos a dizer em relação a olhar para os outros países para os outros países como a Dinamarca Finlândia etc cita-se sempre questões culturais mas no final do dia é o dinheiro que importa portanto como é que nós podemos sair de casa se não há maneira de sair de casa portanto isto é a minha resposta sim em relação ao legado PS Mariana temos políticos que têm vontade mas as políticas não aparecem mesmo a nível agora temos um novo Ministério da Habitação tem três meses para resolver assim pois é mas o problema é por isso que eu estou organizando estas conversas porque eu acho que a Ministra precisa de ajuda não, não nós temos que ajudar a Ministra são três meses bem, mas a própria Ministra fez declarações também algo polémicas ou que antes de ser eleita Ministra sobre o facto de ter medo que por regular rendas tirasse casas do mercado e eu acho que mas isto pode ser perfeitamente discutido ou seja eu acho que temos que pôr todas as soluções e encontrar todos os exemplos internacionais que temos à disponibilidade e são muitos e que passam desde políticas de habitação que o Estado forneça que construa habitação pública ou podem passar por controle de rendas e este controle de rendas pode ter várias dimensões pode ser congelar rendas completamente ou pode ser congelar as rendas dentro dos contratos ou seja tu fazes um contrato e não podes durante os x anos de contrato essa renda não te pode ser aumentada pode ter vários formatos nós já tivemos nós temos em Portugal benefícios fiscais digamos assim ou seja redução de impostos para quem faz rendamento acessível mas a política não teve qualquer adesão por parte dos senhorios perceber porque é que não teve adesão por parte dos senhorios e e analisar o que é que pode mudar para que para que políticas de habitação de facto tenham sucesso olhar por exemplo os centros nacionais faz parte de estudar a literatura e o que está documentado que resultou ou não resultou acho que espero que a ministra esteja a fazer isso espero que esteja reunida com toda essa informação e com pessoas que estejam a trabalhar nesse assunto porque de facto se do lado da oferta da habitação temos este problema do crescimento enorme dos preços depois temos um problema dos rendimentos em Portugal que já vão já batem no Ministério do trabalho e de facto de termos um rendimento médio em Portugal que é de 920 euros e que portanto não chega obviamente para arrendar uma casa no centro de Lisboa muito menos para poupar e para fazer a entrada de uma futura casa no futuro de um jovem portanto acho que estes dois ministérios espero que sejam a trabalhar nesse sentido e acho que estão ligados entre si a minha esperança é essa E agora é a altura de fazermos uma ligação a Londres para voltarmos a ouvir o Miguel Herdade Um dos temas que eu queria trazer para te explicar aqui com boas coisas é a habitação social que é uma coisa que em Lisboa existe bastante pouco em Lisboa só há cerca de 2% das casas em habitação social ao passo que quando pensarmos em Viena são quase 40% que é uma diferença muito grande mas uma das coisas que mais me impressionou quando dei para Londres a Inglaterra onde eu vivo agora foi precisamente o facto da habitação social não ser uma coisa só nas preferidas das cidades ser aliás uma constante em todas as freguesias todas as freguesias têm uma porcentagem definida de casas e de prédios em habitação social e isso tem imensas vantagens primeiro porque significa que em todas as partes da cidade há casas que são mais acessíveis a pessoas que não os podem pagar e nisto estou a pensar em jovens por exemplo universitários que queriam ser deslocados para as grandes cidades mas também pessoas de contextos sociais mais difíceis e de rendimentos mais baixos e isto tem imensos impactos também através de positivos de longo prazo que eu gostava de bater convosco que era por exemplo o facto de os filhos das crianças todos os vizinhos independentemente da classe social onde eles andem terem a possibilidade de ir todos para a mesma escola pública e isso tem um impacto grande e bem demonstrado na capacidade de melhorar o ensino para todas as crianças e portanto a longo prazo combateremos estas desigualdades nós sabemos também que isto se cair pode ser uma política interessante a longo prazo conseguirmos construir mais habitação social de forma a conseguirmos fazer com que os diferentes setores da sociedade se misturem e aprendam a viver bem uns com os outros sobretudo numa altura enfim da nossa vivência comum onde a tendência vai ser para as populações se mudarem cada vez mais para as cidades e a ver pessoas do mundo inteiro sobretudo na Europa a virem viver para cá o que é ótimo e é benéfico e portanto exige um esforço grande e muito positivo para conseguirem lidar contra estas pessoas Rui Maciel Vite concordante pá excelente ponto Miguel parece que isto isto não foi combinado isto é importante dizer não foi combinado eu estava a mandar na cabeça porque é isso nós se calhar andamos a ler a mesma literatura eu sei que o Miguel também nos ouve na mão visível portanto se calhar também pode ter dado alguma coisa daí daí também está tão concordante mas ele fala desta questão da habitação do direito exatamente porque é que é um direito e esta questão que ele fala de haver em todas as freguesias e de haver este efeito de externalidades positivas de toda a gente frequentar depois as mesmas escolas de toda a gente frequentar os mesmos hospitais de mesmo a nível de criminalidade porque quando há segregação a nível habitacional porque depois há uma questão também de construir bairros sociais e de os construir em zonas periféricas isto depois cria também um efeito de criminalidade tipicamente existe uma correlação de haver uma criminalidade elevada portanto esta mistura de toda a gente beneficia mesmo noutros aspectos e é um direito porque é algo central Sim quando vocês olham para o futuro da habitação acham que podemos ter fé esperança vai piorar antes de melhorar vai alguma vez melhorar? Acho que só podemos ter esperança não há outra hipótese se não tivermos esperança não existe nada e acho que a pressão que existe dos movimentos da habitação que estão a surgir cada vez com cada vez mais força e os testemunhos de toda a gente porque estamos todos no mesmo barco estamos todos a viver de facto tempos em que sabemos que há uma estabilidade enorme na nossa capacidade de conseguirmos ter um sítio para ir no final do dia e isso faz parte da nossa segurança básica enquanto seres humanos se não temos um sítio para voltar depois do trabalho ou depois da escola enquanto crianças não temos sequer possibilidade de alguma vez ambicionar sair de uma situação precária de vida e em Portugal já temos para sair para pular de classe social digamos assim demora cinco gerações o que já é imenso portanto numa situação em que a dignidade das casas e o sítio onde as pessoas podem morar já é tão precário se não se não lutarmos por este direito fundamental então quer dizer acho que deve ser a luta da nossa da nossa geração e espero que nos estejamos a unir para esse nesse sentido e vamos ouvir então a última intervenção do Miguel Herdad a partir de Londres um último tema que queria falar convosco era também pensarmos em ideias para resolver os problemas e uma das coisas que eu aprendi aqui em Inglaterra e que eu acho que funciona muito bem é a possibilidade de as pessoas comprarem a casa de habitação social onde vivem isso tem imensas vantagens e a casa aliás onde estou a gravar aconteceu isso mesmo o pai do meu senhorio mudou-se para esta casa já não sei quando há muitos anos e conseguiu passado um determinado número de anos abater o preço das rendas que pagava para dar a entrada e comprar esta casa ao Estado isto é muito bom porque quer dizer que o filho dele o meu senhorio já teve a capacidade de ter um pai que tinha uma casa e propriedade e isso significa o quê? que estamos a conseguir ao contrário do que eu disse no início a combater estes ciclos de pobreza e dar esta cidade uma forma de dar ferramentas às pessoas para nascer numa determinada de classe social e conseguirem inspirar a ascender a outra e nós estamos todos coletivamente através neste caso do Estado e das câmaras municipais a dar a todos essa oportunidade de um dia sonharem e conseguirem ter uma casa eu acho que isso seria a longo prazo uma ideia muito interessante claro que a discussão neste momento que enfim que mais interessa se calhar as pessoas estão a ouvir é no curto prazo nos próximos 1, 2, 5, 10 anos como é que vamos resolver os problemas gravíssimos que existem da habitação em Portugal mas também seria bom teremos sempre para a mesa ideias de longo prazo porque senão corremos o risco de sofrer problemas graves no futuro Entramos aqui em reta final e entramos o Miguel inaugurou aqui uma espécie de pitch de soluções barra propostas barra ideias e eu lanço-vos como última questão se vocês agora tivessem a oportunidade de reunir com o Marino Gonçalves a Ministra da Habitação que conselhos lhe dariam que aquela poderia estar focada em fazer ela que tem esta missão às costas e apenas 3 meses para fazer Eu em primeiro lugar seria pegar em exemplos como existem em Viana e perceber a implementação nós sabemos que eles existem sabemos que eles estão lá tem que haver técnicos tem que haver economistas tem que haver urbanistas que vão pegar e estudar e perceber a implementação porque isto o diabo o Deus está nos detalhes portanto para fazer isso para pôr isso numa realidade portanto era isso que eu acho que seria as soluções já estão à vista e já discutimos aqui ao longo felizmente no episódio acho que fizemos uma parte da função de economistas também tentar trazer soluções e acho que já identificámos ao longo do caminho Mariana? Acho que o mais urgente neste momento é parar qualquer tipo de política que beneficie a especulação imobiliária do nosso país que claramente está a subir os preços claramente tem um impacto enorme e existem estudos que o comprovam por exemplo um estudo que me estou a lembrar neste momento que mostra basicamente que as políticas de habitação que restringiram o alojamento local em Lisboa portanto não permitiam novos contratos em sítios que já estavam muito sobrecarregados de alojamento local fizeram com que os preços nestas zonas diminuíssem 9% portanto existe claramente uma causalidade entre realidades que pronto surgem organicamente da dinâmica da economia do dia a dia ou organicamente ou promovidos por políticas públicas como no caso dos vistos gold e que temos que os estudar e temos que perceber se eles têm um impacto negativo então resolver esse impacto Exatamente Disseste o que é que a nossa geração devia fazer e essas questões todas e pá eu venho-me à cabeça o Sartre que ele tem uma frase que eu gosto muito quer dizer que eu gosto muito que foi uma frase que me bateu na altura que foi que ele disse que os tempos dele eu estou a fazer uma citação livre mas a ideia era esta que ele virou-se e disse que tinha nascido numa altura que os tempos dele eram uma bela porcaria e que então ele não tinha nada para fazer nos tempos dele e que de certa maneira competiu a ele depois melhorar esses tempos e depois o que eu fiquei a pensar naquilo eu não sei como é a citação e precisos verbis mas eu fiquei a pensar naquilo porque eu pensei fogo eu lembro de uma altura da minha vida romantizar aqueles anos 60 anos 70 maio de 68 todas aquelas ideias existencialistas e filosóficas pelo menos a mim pessoalmente de ficar entusiasmado com isso e depois uma coisa que ele me fez refletir então se ele pensava exatamente naquilo que eu penso que é que os meus tempos não são bons que os meus tempos não eram aquilo que eu queria então acho que compete exatamente à nossa geração de fazer essas coisas acontecer porque eu acho que existe uma não sei se foi da maneira que nós fomos educados foi nesta mentalidade de fim da história que já estava tudo feito parece que nos tiraram a capacidade de mobilização e de pensar mais e de tornar os nossos tempos tempos bons parece que está tudo estagnado e que nós não somos fortes o suficiente para mudar e pronto se eu olhar para esta situação de sátra cá está esta capacidade de voltar a sonhar e de voltar a mobilizar para transformar os nossos tempos naquilo que nós queremos e ir para a ação e fechamos em beleza com o existencialismo de Sátra que é sempre muito bem-vindo a nova geração de políticas de habitação foi lançada em 2017 para criar habitação digna para as famílias mas dizem os especialistas na matéria que os resultados deste pacote legislativo tardam em aparecer a taxa de execução do programa primeiro direito é ainda muito baixa e os resultados do programa de arrendamento acessível têm sido fracos depois de ter criado o Ministério da Habitação o governo de António Costa diz estar empenhado em aprofundar os estudos sobre o mercado residencial português e quer analisar as práticas internacionais em matéria de regulação da habitação e porque é de casa que partimos e é de casa que nos reconstruímos vamos continuar a pensar a habitação na minha geração agradecemos ao Rui Maciel e à Mariana Esteves pelo contributo e pela disponibilidade se ficaram com vontade de continuar a ouvi-los dirijam-se à plataforma de podcast mais próxima e procurem por mão visível é por lá que discorrem semanalmente sobre política economia e os temas mais quentes da atualidade quanto a nós foi um gosto voltar a recebê-los na Antena 3 e na RTV3 obrigada aos dois o que vamos fazer a gente